Aê, tu conhece o Vitor Souza? Tu conhece o Vitor Souza? O cara é cachorro, pô, aê! Vou fazer do jeito que ela gosta Tá tremendo tua piriquita, tremendo tua piriquita Baforou do vermelho, o lançado singa Novinha, tá tremendo tua piriquita, tremendo tua piriquita Baforou do vermelho, o lançado singa Novinha, tá tremendo tua piriquita, tremendo tua piriquita Baforou do vermelho, o lançado singa Baforou do vermelho, o lançado singa Novinha Vou fazer do jeito que ela gosta Tá tremendo tua piriquita, tremendo tua piriquita Baforou do vermelho, o lançado singa Novinha, tá tremendo tua piriquita Baforou do vermelho, o lançado singa Novinha, tá tremendo tua piriquita Baforou do vermelho, o lançado singa Baforou do vermelho, o lançado singa Novinha Aê, tu conhece o Vitor Souza? Tu conhece o Vitor Souza? O cara é cachorro Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado